E a gente procurou esse trabalho porque, como você fala, a questão da zona de conforto. Eu nunca tive essa questão da zona de conforto, eu sempre procurei trabalhar e assim, nós sabemos que aqui é uma passagem, nós vamos estar aqui, amanhã não vamos estar. E nós viemos aqui para servir. Esse é meu pensamento, todos os dias você, quando vai no SAI, me acompanha lá, ver como é que é, quase todo dia a gente atende 100 pessoas no SAI, não me canso disso, gosto. E esse é o trabalho, vou continuar buscando ajudar a população de Codó a ver dias melhores, que é como você falou, eu vim da zona rural com 9 anos de idade para estudar aqui, morando em Casalê, foi muito difícil. Quando se fala essa situação, eu quero voltar aqui lá no SAI, eu iniciei em 7 de novembro de 1985 no SAI como contratado. Inclusive trabalhei com seu pai, na época seu pai era uma pessoa que era praticamente o diretor, que naquela época não tinha diretor. Depois foi que veio o Idlenberg para assumir a direção, como diretor geral mesmo. E eu fui, entrei, iniciei como contratado. Quando foi em 90, eu passei esses anos todos em contratado. Em 91 eu fiz o concurso e passei. Em 91. Foi o último concurso que teve no SAI. Em In 92. Em Giulia. Em 95.